Os movimentos precisos chamam a atenção de quem assiste ao espetáculo. As ginastas fazem um grande esforço para equilibrar força e leveza. Para chegar a este resultado, foi necessário muito treino. A gente vem treinando bastante, com cargas intensivas, né, que logo semana que vem a gente já tem o nosso Campeonato Paranaense, duas semanas depois nós temos o Campeonato Brasileiro, então a gente vem treinando bastante e a gente está bem preparada. A apresentação faz parte da primeira fase da segunda Copa Pato Branco de Ginástica Rítmica. Nós tivemos 58 apresentações, desde a categoria adulto, a juvenil, a infantil, a pré-infantil, né, todas individuais e mais o conjunto pré-infantil, cinco conjuntinhos do pré-infantil. Então no total foram 58 meninas que se apresentaram. O projeto de ginástica rítmica é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Pato Branco em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Desenvolvido pelo Instituto Teófilo Petrikoski, o objetivo é oportunizar a meninas de 5 a 15 anos a vivência com a modalidade. Então uma junção de duas entidades fez com que realmente o projeto de ginástica rítmica do município saísse de um patamar de apenas projetos sociais para o alto rendimento. E buscando realmente o objetivo principal, buscar atletas de pato branco para uma seleção, fazer com que a ginástica rítmica possa se tornar também um método de trabalho e seja uma profissão para essas meninas. A primeira etapa da competição foi neste sábado. Além dela, mais duas devem ser realizadas. Uma está marcada para o dia 27 de maio e a outra para o dia 17 de junho. Em todas as etapas elas recebem medalha de primeiro, segundo e terceiro e medalhas de participação. Na última etapa, na terceira etapa, nós fazemos a somatória das três etapas e a ginasta de cada categoria que teve a maior pontuação recebe troféu.